Olá, meus queridos amados. Aqui nós estamos na rua Gregório Santana, é no bairro do Caixara, tá? A gente está... agora nós estamos aqui, ó, já ali em frente já é a rua Avenida Joaquim Nogueira, tá? A gente dobrou a esquina aqui, né? E a gente vai seguindo em frente, tá? A gente deu uma paradinha e agora tá... aqui na realidade ainda é a Joaquim Nogueira, tá? Aqui já é a esquina da Joaquim Nogueira, né? A gente tem uma parada por causa do movimento de carro, né? E aí na frente é a Joaquim Nogueira, como eu falei pra vocês, tá? Do lado de cá é Jardim Caixara, do lado de lá é São Cristóvão. A gente vai descer aí na Joaquim Nogueira, a gente vai pegar a pista de lá subindo, tá bom? A gente tá descendo, tá? Aqui a gente ainda morava nesse prédio aí em cima do Banco Itaú, tá? Aí o Mega Brasil, aí o Banco Itaú, a gente morava aí em cima, tá? A gente tava saindo pela rua de trás. A gente vai pegar o retorno aqui na frente aí, ó. Na realidade, a gente vai passar pelo centro. Aí é o campo do Cabo Friência, esse muro verde, né? A gente já tá querendo escurecer. Vocês podem ver que já é de tardinha, né? E nós continuamos aqui na Joaquim Nogueira, pra quem não conhece, tá, gente? A gente vai pegar o retorno aí, porque a gente resolveu passar pelo centro de São Cristóvão. Então, a gente vai pegar o retorno aí. A gente vai subir aí, ó. A gente continua na Avenida Joaquim Nogueira, né? Agora a gente tá indo, no caso que seria em direção à Praia das Dunas ou ao Santo de Cabo Frio, né? A gente sempre para pros pedestres, seja na faixa ou não. Se a gente vê que tem pedestres querendo atravessar, a gente para, tá? E isso a maioria dos moradores de Cabo Frio fazem isso, tá, gente? Não é só eu, não. Agora, ó. Tá vendo? A gente vai dobrar aí a nossa direita, que é a Avenida Lice Lopes, né? Tá vendo? Olha. Tem esse supermercado Free Carne aí, perto desse sinal. Ali na frente a gente tem a Praça de São Cristóvão, a Igreja de São Cristóvão, o supermercado Tropical, né? Bem aí na frente aí, tá vendo? A gente continua na Avenida, bem na frente. Que no caso aqui é o centro de São Cristóvão, tá? A parte central de São Cristóvão, né? Aí a gente tá... Eu vou seguir aí em frente, aí eu vou pegar essa Avenida aí que leva ao Rio, ao contrário. E pra frente ela leva também pro centro de Cabo Frio, como também leva pra Arraial do Cabo, tá, gente? Esse carro tá fazendo... Esse carro tá piscando a seta pra esse lado, eu também vou pra esse lado. Então aí, pra vocês terem uma noção. Se eu seguir assim em frente, a gente ia pro bairro Guarani, tá? Mas eu vou dobrar a minha esquerda. Ó, tá vendo? Eu dobrei a minha esquerda. Agora eu tô indo em sentido... Se for ali no trevo, se eu dobrar no trevo pro lado direito, eu vou pro aeroporto de Cabo Frio. Se eu dobrar pro lado esquerdo, eu vou pro centro de Cabo Frio. E direto, como eu vou, eu vou em sentido a... A Praia do Foguete ou Arraial do Cabo, tá vendo? Aqui do meu lado direito é a Faculdade Estácio de Sá, tá? Mas na realidade eu não vou pro Arraial do Cabo, nem pra Praia do Foguete. Eu vou dobrar a minha direita aí, eu vou pro bairro Celular Mater, tá? Aí, ó, Celular Mater. Que na realidade ali, ó, naquela casa azul ali, é o barbeiro. Nós estamos indo no barbeiro. Nosso amigo Alessandro quis cortar cabelo. É aí, ó. Onde eu vou dar essa paradinha, eu já vou falar com ele, ó. É aí eu vou ali na frente manobrar, tá? Tinha bastante gente ali pra ele cortar cabelo. Aí a gente vai ficar esperando, tá? Gente, isso já tem algum tempo, tá? A gente ainda morava ali no prédio, tá bom? É só pra vocês terem uma noção, vocês saberem como que é. Tá, vou manobrar aqui. A gente também já morou aqui nesse bairro, tá, gente? Na realidade, a gente já morou aí perto dessa praça aí de frente, essa pracinha aí, ó. Tá? Assim que a gente vem morar em Cabo Frio, pela primeira vez a gente morou aí. Por isso a gente conhece muita gente nesse bairro, tá? Aí eu vou dar uma paradinha aí. Na realidade, a gente vai demorar bastante aí, vocês podem ver. A gente já vai sair daí à noite, tá? Eu vou dar uma travadinha no vídeo aqui, depois eu continuo, tá bom? Aí eu dei uma paradinha aqui. Mas agora, tá vendo? A gente saindo do barbeiro, ó. Já é noite, tá vendo? A gente já tá saindo aqui do celular mater, o bairro celular mater, né? No caso, a gente vai pra casa, mas a gente resolveu dar uma passadinha pela orla, tá? É bom que eu vou mostrar pra vocês. Eu ainda tava com bastante dificuldade pra enxergar, principalmente à noite, né? Nessa época, eu também já estava com problema na vista, né? Na realidade, nessa época, eu ainda não tinha nem operado ainda, tá? Eu vou sair aqui do lado do supermercado Tiano, eu acho que é Tiano, não, do supermercado. Eu tô pegando a segunda avenida. Essa avenida aqui leva a gente direto pra praia. Em vez de eu passar pela praia do... Beirando a praia das dunas, eu resolvi ir aqui direto, sair direto na Praia do Forte. E por essa avenida aqui, tá? Eu não lembro o nome dessa avenida, né? Essa é onde tem a segunda rotatória. Tá vendo? Nessa rotatória aí na frente, do meu lado esquerdo, ele leva pra praia das dunas, né? E direto... E rodando a rotatória, eu vou pro centro de novo de... De São Cristóvão, ou do Jardim Caissara, ou até mesmo indo pro centro de Cabo Friper, pegando lá ao lado da rodoviária. Mas aqui eu tô seguindo em frente, eu vou... Realmente eu vou ir direto. Isso aqui é o bairro do Braga, tá, gente? É porque eu indo direto, como tu indo, né? Como vocês vão ver, eu já vou sair direto na Praia do Forte. Eu já vou sair quase em frente os quiosques da Praia do Forte, tá? Tá vendo? A noite fica bonito, é super tranquila aqui em Cabo Frio, gente. Não tem perigo de bandidagem, não tem nada. Tanto de carro ou a pé, vocês podem passear super tranquilo, tá? É um lugar super agradável pra morar. É um clima ameno, sabe? É tipo... A noite fica um clima... Tipo clima de serra. É por causa da brisa do mar, né? E o vento, que é constante aqui em Cabo Frio. O vento não, a brisa, né? Porque não é vento, não é tornado, é uma brisa, tá? Aí... Vocês estão vendo, né? Já tô aqui, eu me aproximando bem aqui, já dou... Aqui da praia, tá? Faça essa curva, faça uma outra ali. Aí a gente já tá chegando, tá? A gente já tá bem próximo, tá vendo? Vocês estão vendo? Esse lado mais escuro aí já é praia, tá, gente? É o lado da praia. Eu já tô... Vou passar agora em frente aqui a parte dos quiosques, tá vendo? Essa curvinha aqui. Já são os quiosques aí, ó. Tudo é quiosque, tá? Aí na frente... Quer ver? Aí ainda é parte dos quiosques, onde é esse estacionamento. Aí na frente, aí... É... É... Onde fica a feirinha, tá vendo? Aí, ó, bem na frente, onde fica tal feirinha. É que... No dia que eu gravei esse vídeo, é dia de semana. Segunda, terça-feira, uma coisa assim, gente. Eu não tenho bem certeza. Mas, em geral, principalmente no final de semana, isso aí fica super lotado de gente, tá? Nunca existiu aqui coisa de pandemia, não, tá, gente? Sempre continuou sempre tudo muito cheio de pessoas, tá? Andando pra baixo, pra cima, passeando, tá? Ó, a gente tá em frente a Prado Forte. Do meu lado direito é tudo mar, tá? Que vocês podem ver, se vocês olharem pro lado ali embaixo, escurem, é tudo mar, tá? Do outro lado, evidentemente, que são os prédios, né? Vocês podem ver. Gente, já era bem tardinho, tá? Eu tava passando, já era bem tardinho. Cabo Frio é uma cidade maravilhosa pra se morar, gente. Quem tiver condições, quiser vir morar aqui, ó. Não é muito distante do Rio. É cerca de 160 quilômetros distante do centro do Rio de Janeiro. Entendeu? É um lugar super tranquilo pra se morar. Não tem violência. É ótimo pra se morar, tá, gente? Aqui, ó, a gente tá saindo da praia do... A gente tá saindo da praia do Forte. A gente tá entrando no bairro da Passagem, tá, gente? Como é que vocês sabem que a passagem, né? É onde foi inaugurado Cabo Frio, né? Onde fizeram a fundação da cidade, né? Que é o bairro da Passagem. Tudo é o bairro da Passagem, tá? Bem proximozinho aqui da praia do Forte, né? Aqui tem vários bares, como vocês podem ver, tá? São vários bares aí que ficam funcionando à noite, ó, tá vendo? Os carros tudo estacionados, tá? A gente continua aqui no bairro da Passagem, onde tem vários bares. Onde vocês podem ver, ó, vários carros estacionados. Aí vocês veem esses bares, ó, cheio de movimento, tá vendo? E a gente tá seguindo em frente. Bem aí, na minha frente, é o condomínio da Moringa. O condomínio mais caro, onde os milionários querem morar, tá? E a minha direita é onde o pessoal desembarca. Os turistas que vêm de transatlânticos, os barcos menores vão buscar eles ali na parte do mar ali. E eles desembarcam aí, tá? Aí eu continuo nessa avenida aqui. Que eu acho que aqui, se eu não me engano, acho que é a Avenida Assunção, gente. Eu acho que, assim, a gente tá no centro de Cabo Frio, tá? A minha esquerda fica a Prefeitura de Cabo Frio, tá? Vocês estão vendo o McDonald's? É bem próximo da Prefeitura, tá? Vou seguindo em frente. Aqui na frente, aqui, ó, já é parte da Praça Porto Rocha, tá? Que é uma praça extensa, comprida, né? Ela pega todos os centros aí de Cabo Frio, aqui, onde se concentra as maiores partes dos bancos, né? Tá vendo aqui, ó, a Praça Porto Rocha, né? Aí aqui, ó, eu já vou parar no sinal aqui, o sinal já abriu pra mim. Vou fazer essa curvinha e já saio em frente do canal Itajuru, né? Tá vendo? Eu tô no canal Itajuru. Sigo em frente pro lado de cá, não vou subir na ponte pra ir pro lado de Biquíni, nem pros outros bairros. Eu vou seguir aqui em frente. Tô passando aqui, ó, em frente. Vou parar no sinal aqui. Vocês podem ver o convento de Santo Antônio aí na minha frente, né? Tô paradinho aqui no sinal, como vocês podem ver o convento. Subindo aí do lado do convento é o Morro da Guia, né? Que vocês podem ter uma noção de toda a cidade, 360 graus da cidade, das praias, enfim, dos bairros, enfim. Tô seguindo aí em frente, aí, ó, passando em frente o convento, né? Aí já tô mais na frente um pouco aí, ó. Daqui a pouco eu passo em frente a rodoviária de Cabo Frio, tá, gente? Descendo por aí, né? É que eu também tô com probleminha pra enxergar direito, gente. Aí não tô conseguindo. E aí tá escuro, eu também não tô vendo direito aqui pra tá falando com vocês. Nossa, aqui eu já cheguei aqui. Eu já dei um corte ali. Eu já entrei aqui, ó, no prédiozinho que a gente mora, tá? E a gente dobrou ali, ó. Aí a gente mora aqui, tá? É isso, gente. Finalizando o vídeo aqui pra vocês, tá? Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL